Com vocês, o fenômeno da Caneta Azul! Olá, moleque! Querendo, moleque! Vamos cantar mesmo, povo! Liga seu celular! Porque é a primeira vez! Um, dois, quatro, quatro! Caneta Azul! Ador Caneta, Caneta Azul! Estar grata, dona Leida! É a primeira vez! Azul Caneta! É a primeira vez! Estar grata, dona Leida! Todos os dias e anos a um palaz! O aparelho da Caneta Azul! Eu pegue o fenômeno da Caneta! Eu peguei o fenômeno da Caneta! Eu peguei o fenômeno da Caneta! É a primeira vez! Azul Caneta! Obrigado.